Tristezas e derrotas faziam o meu estilo devido Com um choro a noite durou E com alegria um novo dia chegou Com a sombra do passado quebrantado A luz do presente iluminado Me senti motivado em meu consciente Mas uma alma se rendeu E o céu celebrou neste belo dia Obrigado concedeste um novo dia e um amanhã Que entregamos em suas mãos o raiou de manhã Neste dia todos nós te buscamos Nossa essência encontramos E como falo bem dela Se ontem foi um inferno Por dentro é moldoso mas prefero ser sereno Era eu que falava mais alto Era ele que falava mais baixo Na verdade essa vida que eu levava Seira vala me abalava e a palavra se calava Tipo aquele caminho de espinho Semente sufocada E não é só Depois da minha ansiedade Meu caminho não era bom Mas Deus é bom Enterrou o passado Nova criatura Fez de mim um manso Novas aberturas Matou os soldados Que seguiam e tu Vai ficar parado Não te culpo Mas estou de luto Estou de luto mano Estou de luto Até hoje não saia Quero mais de ti pai Torna-me atalaia Não és um santo injusto Nem um injusto santo Divindade completa Deus pai Que transformaste Saulo em Paulo Escuro em claro Preto em branco Preto em branco Messias Ei Divindade completa Deus pai Sei que sou peregrino Já não estou sozinho Me tornei um novo ser Sei que ele vive Agora eu posso crer Carregou o meu fardo Fardo pesado Houve um câmbio Quando a sua mensagem ouvi Osano Osana Sei que também estás aqui Mesmo de longe Te sinto de perto Em sua presença Fácil mover o esqueleto Em breve vem um grande dia Em que lutas findarão Todos males e agonias Deste mundo cessarão Mas capeta Não se implica Pica Cristo explica Como um dia Minha vida se vendia Os conselhos dos mais velhos Não compreendi Destruindo os meus preceitos Para sempre vi Atrofio as falsidades Nele me envolvi Eu pergunto assim Como mudou minha história Se eu não quis sair Errei tantas vezes Que eu me arrependi Repeti Todos os riscos Que eu por fim corri Resolvi Quando eu me converti Pero que Me fizeram meditar Na razão do existir Nem precisa resistir É só ir Clama quando quiseres fluir E o fluir Consiste na forma do emergir Nem quem se chame Vem me chame de uniforme Então com fome Eu vou adorar Por Jesus Eu vou lutar Novo dia está a chegar Brasta a crer e a esperar Se não tiver Mais ninguém Terei ele pra chamar Quem é moel Quem é moel Messias Ai, que alívio Não me levem mal Só falei a verdade Depois de compensado Senti o meu pecado perdoado Agora o sorriso faz parte do meu viver Porque ele nasce a cada amanhecer Cristo em nós A esperança da glória Liza Música 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 Música